A CIDADE NO BRASIL Cara, é a cara de sempre. Porquê que dizes isso? Nem me olhas, nem me falas como é o costume. Agora não está aquilo bem. Não está, mas é como se estivesse. Ele anda irritado e julga que é por causa de mim que o negócio corre mal. E é por isso que já não gostas de mim? Oh, Clara, tu bem sabes que gosto. E a minha pena é não poder dizê-lo a toda a gente. Nem era preciso, bastava que eu dissesse ao meu pai. Agora? Havia de ser bonito. Estou certa, se lhe falares, tudo se arranja. Não me parece, sabes? Eu sou um operário e... Tu és a alma daquilo tudo. Eu também sou uma operária, também trabalho. Bem sei. O pai não queria, mas eu sinto-me mais feliz, sinto-me mais perto de ti, sabes? Porquê que não falas ao pai? A menos que tenhas outras intenções. Oh, Zé Luís, olha bem para mim. Intenções, claro. Intenções, só tenho uma. É provar-lhe que a minha ideia há de triunfar. E depois, falaremos. Porquê que não há de ser agora? Se gostamos um do outro, porquê que não há de casar? E se o teu pai diz que não? Digo eu que sim, sim. Olha, temos é vindo ao Valenti e se o teu pai começa a saber que chega a estar na casa, é capaz de desconfiar. Que horas são? Ah, ainda cedo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora não se esqueçam da nossa festa. Não, até vou mandar umas prendas para a carnesse. Vou mandar uma que vai gostar muito. Eu. Tchau. Boa tarde, Mãezinha. Boa tarde. Oh, filho, eu já estava em cuidado. Mas o que foi isto hoje? Foi... foi que perdi o comboio. E tive que vir na caminhonete. Mas não diga nada ao pai. Sim, também acho melhor. Pela demora, até parece que vieste de carroça. Sabe, é que tivemos uma pano, depois atropiou-se uma rosa e pagaram-se as velas. Olha, eu não percebo, Davi. Sim, eu percebo. E para evitar essas panas, é melhor não continuares a andar de caminhonete. E principalmente com o Zé Luís. Oh, meu filho, ele é tão bom rapaz. Pois sim, filha, mas não é da tua condição. E eu já percebi que vocês gostam um do outro. É ou não verdade? Se já percebeu, é inútil o lugar. Sim, Mãezinha, eu gosto dele. E até pensamos em casar. Casar com o Zé Luís. Filho de uma cantadeira de fatos. Que grande tolice, minha filha. Havendo tanto homem rico e de nome, que te podia fazer feliz. E onde estão esses ricaços para casar com a filha do Santa Ana das Carmas? Olha, não vamos mais longe. Ali o Dom Osébio, que é rico e nobre. Tomara eu que te lhe desse atenção. Aquele jebo. Homenzinha, só é só que me fazia rir. O Dom Osébio. O Dom Osébio, sim. Que é quando, olha filha, é quando não sei de quê. Sempre é melhor que o Zé Luís. É um homem de posição. Melhor em quê? Olha para aquilo, parece mesmo um sapo. Olha que linda posição. Eu logo vi, umas gargalhadas tão cristalinas, só podiam vir desse paraíso encantado. Anda, cumprimenta-o. Então, a tratar das flores? As minhas dores já passaram. Era reumatismo. Reumatismo. Que encanto, que poesia. Pois é. Tenho aqui um ramo que peço licença para lhe oferecer. Rosas são flores simbólicas. Sabe o que querem dizer? Que é parvo. Justamente. É que quem espera sempre alcança. Eu vou preparar o ramo e eu próprio serei o portador, sim? Jesus, Nossa Senhora! Eu canto o fado corrido que é perseguido pela desgraça Pois arma a cada momento um pé de vento por onde passa Das hortas correndo para a espera de caso das vielas para o nobre solar O fado corrido com o fim do seu quadro não para nem pode parar Nas setas no bairro alto por lá vivia Um parente do choradinho passou à fama O rival do fado castigo da moraria Faz parte da fidel guia Porque andou nas naus do gama Neste vai bem sem descanso, pobre e contente O corrido ganhou fama É querido de toda a gente Lá vai torrendo o corrido, louco e perdido, tão desvairado Que nem a própria guitarra já o agarra no tom do fado Nem flautas cornetas, fangotas, timbaldas, gaudendo com passos à toa O cedinho correndo por montes e bolas Que um mel rotenhado e boa Nascido com o bairro alto por lá vivia Um parente do choradinho passou à fama Rival do fado castigo da moraria Faz parte da fidel guia Porque andou nas naus do gama Neste vai bem sem descanso, pobre e contente O corrido ganhou fama Que é querido de toda a gente Vai lá, põe-se lá sentadinho no lugar, vai Atenção, eu dou a entrada Não é nada disso, isto nem parece uma fila harmónica Isto parece uma fábrica de notas falsas Pessoal, sou Trinca Espinhas Aí no segundo compasso, que nota é que você tem lá? Ah, não tenho lá, tenho sol Sol, estás cá a ver isso? Sol é? O que está é encoberto, sabe? Tem um eixo por cima Mas tem uma ligadura, sol sim Sol sim, é verdade Olha, eu é que não liguei Estava a olhar para o sol e o gado olha para o si Mas para mim é que você devia olhar Para mim é que você devia olhar Atrasou-se com sol, fá, mi, dó Sol, fá, mi... Sabe o que é sol, fá, mi, dó? Sol, fá, mi, dó, sei senhora É assim uma espécie de solfamida Acorde, seu pateta, acorde Não estou a dormir Não é isso, solfamido, é que é um acorde Você chegou aí e deu só o dó Você não conhece o valor das notas? É senhora, o que é que eu não tenho Isto é que eu meto o dó É o que está cá Não é nada, o que está cá é um mosquito E aí, é verdade Vai lá para o seu lugar, vá lá para o seu lugar Ah, está claro, é assim Por isso é que, de vez em quando eu usava o fato Parecia um rei, outras vezes era um mi Assinei o Chopin São Felice Mas espera aí, espera aí Você está de pé aos polares Eu? Onde eu tenho por isso É você, é o papel Ou você está a tocar às avessas Isto é uma marcha, não é um hino Ah, é verdade Eu bem parecia que estava em marcha atrás Agora vai Agora vai Marcha atrás, marcha atrás Agora, rapaz, vamos lá a isto, é? Vamos lá a isto com coragem. Vamos, Ibarra, vá lá bem. Atenção. Margarida, dá-me a tua festão. Deixa-te a descantar. Não vês que ela não pode estar com os braços levantados? Pois é, mas para cantar não se cansa. Quando casar não pode se dizer os filhos ao colo. Ai, posso, posso. Então não vês que posso? Vês? Eu não te vizia. Senta-te. Vem, venha-se de mim, um boiado. Porra, rapaziada. Não, 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 deixa-se falar. Continua, continua. Viva, maestro. Vem, senhora, tudo a mexer, hã? Tem que ser, tem que estar tudo pronto no sábado. Ah, mas vocês têm, já estava. Ai, não. Aqui trabalha. Como eu venho a ajudar? Se for preciso, um para todos e todos por um. Para mais isto é a leque? É a leque, por isso mesmo. Pois sim, mas sem isto, não se faz nada. Não é verdade? Sem o braço é que não se faz nada. Experimente, posso-me ser, juntar o dinheiro no fundo de um cofre e veja se lá sai o pão, se não houver quem lábre e quem semeie. Não tens razão para te canchares. Tu trabalhas e ganhas. Tu não falo por mim, mãe. Ai, então deixa lá os outros. Cada um que se governa, não é? Essa é que é a sua teoria. Como está bem na vida, aqueles que ganham com sacrifício não vão. Mas hoje é lá, tu estás a falar a sério? Pois, posso-me ser, está bem e é feliz. Felizes são todos aqueles que se contentam com a sua sorte. Agora tu és um revoltado e sombra. Não por mim, mas por aquilo que se passa à minha volta, e que o mestre António não vê, não quer. Bem, bem, ó José Luís, é esse respeito que cada qual tem a sua opinião. E as nossas farão sempre contrárias. A vossa moça tira o chapéu ao capital. Eu tenho mais respeito pelo trabalho. Pau, meninas, a conversa não é com vocês. Bem, bem, temos conversado. Continua com essas teorias que és hoje. Oxalá, um dia não te arrependa. Eu? Enquanto tiver braços para trabalhar, a vida não me assusta. Braços? E saúde? Há descanso que não lhe irei bater à porta. Fred, mas conversa, hein? Nem parecem dois amigos. Sumo! O José Luís lhe é demais. Está muito verde. Eu, quando tinha 20 anos, também dizia o mesmo. Mas depois que arranjou um lugar onde não faz nada, mudou de ideia. É o que te há de acontecer a ti quando chegares à minha idade. E fica-te com esta. Quem me dera no tempo em que mal ganhava para comer. Era novo. E a mocidade é a maior riqueza que a Deus nos pode dar. Hoje eu estou velho, mas sou mais pobre de tudo. Velhos são os trapos. O mestre António ainda está aí para as curvas. Não é verdade, rapariga. Obrigado. Bem, não se quero amassar mais. Boa noite a todos. Boa noite. O homem coitado saiu um aborrecido. Deixa-o. Olhe que eu também não fiquei medo. Tenho as boalas secas. Sabe o que é que me apesia? Era um cafezinho bem quente. Pois não o bebes. Aqui não há. E hoje lá em casa também não o temos. Ainda falta muito ódio, linda? Está quase pronto. Onde estão os alfinetes? Estão aqui. Bem, eu vou andando que são horas. Eu não consigo, mãe Isabel. Tu ficas. Fico, ainda vou cortar o papel para amanhã. Ora, o mestre António. Antônio, né? E o que é ele? O que é ele?